Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Hackdon. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com o smartwatch D13. Esse smartwatch aí que está aparecendo na tela. Eu usei ele por um tempo, mas depois resolvi parar de usar. E eu vou falar um pouquinho do porquê eu decidi parar de usar esse smartwatch. Não estou aqui para criticar quem usa. Cada um tem seu gosto. Ele é um bom smartwatch, porém não oferecia o que eu precisava. E eu vou dizer aqui a minha experiência pessoal com ele. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu peço que por favor, por gentileza, se inscreva no canal. E também deixe o like nesse vídeo. Já se inscreveu? E deixou seu like? Eu estou esperando, por favor. Se inscreve. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Uma das principais razões para eu parar de utilizar o D13. Foi que o seu monitoramento cardíaco e também o monitoramento de pressão arterial não eram precisos. E esse foi um dos principais motivos para eu ligar a câmera e resolver gravar esse vídeo. Eu senti a responsabilidade de dizer para vocês que utilizam o smartwatch ou que viram ele aqui nesse canal, de dizer que ele não faz monitoramento preciso. E isso, acredite ou não, isso é muito importante porque existem pessoas que utilizam desse smartwatch mais barato e elas usam para monitorar batimento cardíaco, pressão arterial. E algumas dessas pessoas possuem problemas voltados à pressão arterial ou, enfim, precisam realmente de um monitoramento que funcione. Caso contrário, isso é perigoso. Outro ponto crucial que me fez abandonar o smartwatch foi principalmente que em locais de muita iluminação eu não conseguia ver as informações no visor. Isso acontecia, não é porque eu tenho problema de visão, isso acontecia porque o brilho da tela é muito baixo. Sabe quando você está com o seu celular com brilho muito baixo e você não consegue enxergar nada se você está em algum lugar aberto, por exemplo? Pois é, o smartwatch era a mesma coisa e nem para ver as horas eu conseguia. Não adiantava nada, era completamente inútil em locais com muita iluminação. E de mais relevante, para mim, era isso. Se você tem uma visão mais ou menos parecida com a minha, já aconselho você a não comprar porque provavelmente você vai utilizar no primeiro mês e depois vai acabar abandonando como eu fiz. A bateria em si era boa, mas a minha versão era a versão Yoho. A versão Fit Pro eu vejo muita gente reclamando que a bateria dura um dia, então isso é ridículo praticamente para um relógio tão limitado a bateria durar um dia só. Então eu acho que eu já falei tudo que é mais relevante nesse vídeo e queria deixar claro aqui que se você pretende comprar, saiba que vai ser mais para ser um acessório. Se é o seu primeiro smartwatch, eu indico porque é barato. Se você não se acostumar, você não vai perder tanto dinheiro assim. Fora que você pode revender por um preço mais baixo, enfim, muitas pessoas me disseram que é muito, muito fácil vender o D13. Mas caso, se você for vender, por favor, deixe especificado lá, deixe claro as informações do smartwatch. Pode até encaminhar esse vídeo para a pessoa, para a pessoa saber o que ela está comprando, ok? Enfim, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. Se você está pensando em comprar, pelo menos agora você sabe os pontos negativos do D13. Te desejo uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau!